Eu sou o professor Drauz e vou mostrar como criar funções no SQL Server. Na aula de hoje nós vamos ver como é que trabalha com funções no SQL Server. Vou conectar no banco. Aqui eu tenho meu banco Boteco, que eu já venho utilizando em algumas aulas. Vou entrar no meu banco, na minha database, que eu falo na minha base de dados. Dentro da minha base de dados eu tenho a aba Programabilidade, que é onde tem a parte de programação. E ali dentro, logo abaixo das Procedures, que eu já mostrei em uma outra aula, tem as funções, que em inglês é Functions. Lembrando, pensar em inglês, pensar em português e procurar em inglês. Dentro de Functions eu tenho alguns segmentos. O primeiro é Table Valor. Temo Valor e ela retorna vários valores. A função pode te dar um retorno, uma tabela com um retorno. O que isso quer dizer? Por exemplo, você tem que passar lá da sua aplicação uma string com vários números, vários IDs, e você tem um select no banco que você vai usar no Air, esses vários IDs. Então, o que você pode fazer? Você passa, a função pega aquela string e quebra ela, transforma a string separada por vírgula em uma tabela e devolve essa tabela. Então, essa é a parte de Funções de Tabelas. Funções de escalares devolvem apenas um valor. Eu vou estar mostrando hoje uma bem simples para quem está começando e vou estar utilizando nesse segmento de Escalar Valor. Funções de Agregação e também aqui as Funções do Sistema. Então, só para eu dar uma espiada nas Funções do Sistema, é bem interessante estar olhando essa parte de Funções do Sistema. Porque, olha, o que tem de Funções? Tem muita Função do Sistema, mas você está criando uma função que ela já não existe. Data e Hora, Função de Cursor, Funções de Agregação, Funções Matemáticas, Metadados, está vendo? Então, de Segurança, de String, tem muita função para trabalhar com String, com Texto e Imagem. Então, antes de sair fazendo, dá uma olhada, uma espiada, ah, eu quero uma função de String, vamos ver o que tem aqui. Olha lá, eu tenho tudo isso aqui de Função. Left, olha, pega da esquerda, len, lê o tamanho, lower, minúsculo. L-trim, olha, limpa na esquerda, left-trim, está vendo? Replace, para substituir, replicate, copiar, write, copia na direita, r-trim, limpa na direita. Então, tem muita função pronta. Então, antes de você sair fazendo, é interessante dar uma olhadinha aqui nas Funções do Sistema, para ver o que você tem de Recurso. Então, vamos lá, nós vamos trabalhar com essa parte de Funções Escaladas. A ideia é fazer uma função bem simples, que preenche com zeros à esquerda. Hoje tem muito isso, você vai salvar um CPF, um CPJ, você tem que colocar ele com 11 cantos, né? Ou CPF com 11, ou CPJ com 14. Ah, você vai fazer um arquivo de texto. Você não precisa fazer nada em aplicação. Se você trabalha no banco e a pessoa quer que você transforme uma tabela em arquivo de texto, é só você criar as funções, você gera o arquivo certinho e faz uma programação aqui dentro mesmo, sem sair do SQL, para você exportar esse arquivo de texto no seu diretório raiz e a pessoa pode pegar lá. Então, você nem precisa ter outra ferramenta além do SQL Server para estar trabalhando com isso. Então, eu vou mostrar essa função simples e em outras aulas eu mostro mais funções interessantes que podem estar sendo criadas aqui no SQL Server. Então, vamos lá. Para criar uma função, eu vou... Então, eu posso vir aqui direto em Functions, no Scalar, botão direito, New Scalar Valor em Functions, tá vendo? Então, aqui ele vai já criar uma estruturinha para você, ó. Como eu já falei, da mesma coisa do Spare Proceder. Mas, tá vendo? Assusta quem está começando. Aí, você pode vir aqui em Carry e pode utilizar esse cara aqui, ó. Especificar valores do template. Então, você especifica os valores e o SQL já vai preenchendo essas variáveis para você, tá? Mas, como a gente está querendo ensinar como é criar função, não vamos estar mexendo com coisa pronta. Vamos fazer do zero. Então, para eu fazer do zero, eu vou criar uma nova consulta. Então, eu vou aqui em Boteco, vou em New Carry. Tá, nova consulta. E aqui eu vou criar a minha função. Então, vamos lá. Criar função em inglês. Como é que é? Create, criar, function. Aí, aqui vai ser o nome dela. Aqui no meio os parâmetros. O que ela vai retornar? Returns. O retorno dela. Aí, é o começo, que é begin. E o end, que é fim. Então, isso aqui, pessoal, é o mínimo que tem que ter uma função para criar uma função. Tá vendo? Então, eu quero criar uma função e o nome dela. O que ela vai retornar para mim? Se ela é uma função escala, ela vai fazer alguma coisa que a gente vai te devolver. Aí, é as begin. Aqui é o começo e aqui o fim. Então, aqui é o corpo e aqui eu vou pôr os parâmetros. Então, vamos lá. O nome. Vamos chamar ela de zeros esquerda. E aí, vamos pôr os parâmetros para ela. Então, quais parâmetros essa função nossa vai ter? Vamos falar que ela vai ter dois. Vai ter o tamanho. Que vai ser um int. Tiago, eu quero que preenche com 11 zeros. Então, eu passo o texto, o CPF, e passo que o tamanho dele tem que ser 11. E aí, então, embaixo eu falo o valor. Qual que é o valor? Então, aqui o valor. Pode ser um varysharmax. Vamos pôr max aqui. Se você souber a quantidade máxima de caracteres que você vai usar nessa função, você coloca aqui para ficar tranquilo. Para evitar que passe um tamanho maior. Agora, se você não souber, coloca max. Vamos lá. Esses aqui, então, são os nossos parâmetros de entrada. Isso aqui, quando alguém for usar essa função, ele vai ter que informar essas duas casas aqui. Ah, eu vou colocar zeros à esquerda. Então, ele tem que falar qual que é o tamanho. Com quantos zeros tem que estar ali a minha função. E o valor, que é o conteúdo. Por exemplo, eu passo 1, 2, 3 e falo que tem que estar com 11 zeros. Então, ele vai lá. 1, 2, 3 e só tem 3 zeros. Então, vamos preencher com os restos à esquerda. O retorno. O que ele vai me devolver quando estiver pronto? Ele vai me devolver um varyshar, que é um texto, de máximo, no seu tamanho. Então, como eu não posso travar aqui o tamanho, então, aqui eu não sei quanto ele vai passar. Então, aqui eu tenho que deixar o máximo. Se ele passar 10, devolve 10. Se ele passar 1.000, devolve 1.000 e assim por diante. Então, aqui eu retorno. Então, aqui eu tenho o retorno da minha função. E agora, implementar o corpo da função. Então, vamos lá. O primeiro passo é declarar uma variável que eu vou retornar lá embaixo. Então, vamos declarar. Dentro do corpo, tem que usar a instrução declare. Então, eu quero declarar, declare. Tem pessoas que se confundem, colocam o declare aqui nos parâmetros. Quando é parâmetro, não precisa. Quando é declaração aqui dentro, é importante colocar. Declare, arroba, vou criar uma variável chamada retorno. Que ela vai ser um varchar max. E eu vou retornar ela aqui embaixo. Return, arroba, retorno. Aqui para criar a função, o SQL fala que a última linha tem que ser o retorno dentro da função. Então, se de repente você fizer alguns ifs e tentar retornar dentro dos ifs, e você for tentar criar essa função, ele vai dar um erro. Falar que a última linha tem que ser a linha do retorno. Então, vamos criar uma variável chamada retorno, que ela é do mesmo tipo aqui do que eu vou retornar. E aí, aqui no meio, nós vamos implementar agora a programação para preencher com os zeros à esquerda. Então, vamos lá. Então, se o valor que ele passou, que o usuário, que a pessoa que está usando a função passou, for menor ou igual ao tamanho, eu vou aplicar os zeros. Senão, eu não preciso aplicar. Quer dizer, se ele passou um valor maior que o tamanho que ele quer, quer dizer que já está maior, aí você devolve o valor que ele passou sem fazer nenhuma alteração. Então, vamos lá. Então, se, em inglês é if, len é uma função pronta do SQL que ela lê o tamanho dos caracteres. Por exemplo, se eu tenho ABCD em três caracteres, ABCD em quatro caracteres. Então, se você está pedindo para preencher, você vai passar números. Por exemplo, um, dois, três. Aliás, quatro, cinco, seis. Você passou três números. O len vai retornar três. Então, len, se o valor, que é a variável que eu estou passando, for menor ou igual ao tamanho que ele pediu, Então, eu vou aplicar aqui os zeros à esquerda. Senão, eu vou simplesmente falar que o retorno retorno vai ser igual ao valor que ele passou. Nesse caso aqui, você poderia, por exemplo, truncar. De repente, você pode pôr um outro parágrafo aqui. Se for maior truncar, aí você pode perguntar. Então, se o valor que ele passou lá, ele passou lá, um, dois, três, ele quer que tenha nove dígitos. Então, um, dois, três. Quantos dígitos tem? Tem três. Vamos falar diferente. Quatro, cinco, seis. Quantos dígitos tem? Tem três dígitos. O quatro, o cinco, o seis. E ele passou nove. Então, é menor. É menor. Três é menor que nove. Menor ou igual. Então, aqui eu vou executar. Então, para executar os zeros à esquerda, eu vou fazer o seguinte. Seta. A variável retorno. Igual. E vou estar utilizando, eu vou minimizar essa janela para ficar maior espaço para aparecer melhor. Vou usar uma função pronta também na esquerda, uma outra função. É uma função como essa que nós estamos criando, só que ela foi criada pelo próprio SQL Server. Ela é do próprio SQL Server e ela ajuda a gente. Então, ela chama replicate. Então, essa replicate, o que ela faz? Primeira coisa, nós vamos falar assim, o que você quer que replica? Eu quero que replica o zero. Então, eu quero que ele enche de zeros. Quantos zeros você quer? Então, quantos zeros eu quero que ele replica? Lá em cima, está me falando aqui. Deixa eu tirar aqui. Aqui está me falando o seguinte. O tamanho e o valor. Então, eu quero assim. Bom, você está falando assim. Vamos dar um exemplo. Ele está falando que ele quer com tamanho 11, que é um CPF. E ele passou um CPF com nove. Então, eu já tenho nove. Preciso chegar no 11. Quanto que falta de nove para chegar no 11? Falta dois, 10, 11. Então, eu vou fazer o seguinte. O valor, o tamanho que ele quer, menos o tamanho da variável que eu tenho. Então, eu vou falar assim. Replica zeros. Quantos zeros? Vou falar assim. O tamanho que ele passou. Vamos supor que ele passou 11. 11 menos o tamanho da variável valor que ele passou. Então, se a valor já tem, por exemplo, 9 dentro dela. Então, vai ser 11 menos 9. 11 menos 9 dá 2. Então, aqui ele vai estar replicando os zeros. Vamos supor. Então, faltava 2. Então, ele vai replicar quantas vezes o zero? Duas vezes. Então, ele vai por 0, 0. E aí? Então, ele está começando do lado esquerdo. 0, 0 mais o valor que eu já tinha antes. A variável é o valor que eu já tinha antes. Então, olha lá. Assim vai ficar a função. Então, olha. Seta o valor. Seta o retorno igual. E aí, vem a função replicate. Replicate zeros. Tamanho menos o tamanho da palavra que ele passou. Então, se ele passou assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E está pedindo para ficar com 11. Então, ele tem 9 dígitos. Você tem 9 posições. Para chegar no 11, faltam 2. Então, ele vai replicar 2 zeros mais a palavra de 1 a 11. E assim fica a nossa função. Então, aqui eu termino a minha função de zeros à esquerda. Então, vamos rever como é que ela é feita. Então, olha lá. Create Function. Criar Função. Que é... Quero criar uma função. O nome dela, que eu chamei de zeros à esquerda. Logo abaixo do Create Function, você coloca os parâmetros. Aqui entre parênteses. Então, eu falei que vai ter um parâmetro que chama tamanho, que é 1 inteiro. E falei que tem um parâmetro que chama valor, que é um texto de tamanho max. Que pode ter qualquer tamanho que o SQL serve aguentar. Então, primeiro ele vai passar o tamanho 11. Então, ele passa o 11 aqui e passa o CPF aqui embaixo. Com o CPF. Ah, o CPJ. Então, eu vou passar lá o tamanho 14, que é o tamanho do CPJ. E ele passa o valor do CPJ que ele tem na mão aqui. E assim vai indo. Eu estou falando CPF e o CPJ sem máscara. E aí, em seguida, ele tem que falar o que vai retornar. Então, a função vai retornar um texto tamanho max. Por que tamanho max? Porque eu não sei o tamanho que vai ser, porque vai depender do tamanho que ele passou como parâmetro lá em cima. Então, eu tenho que falar que é max. Aí, temos o corpo da função. Tem o begin e tem o end. E aí, por último, eu tenho aqui o corpo dela. Então, o que eu fiz? Eu declarei uma variável de retorno, que eu vou retornar lá embaixo. Então, porque o Afonçal fala que a última linha tem que ser um retorno. E aqui no meio, eu tenho aqui a pronunciação. Então, eu falei assim. Se o tamanho do valor for menor ou igual ao tamanho, quer dizer que tem como eu colocar zeros à esquerda. Igual ou não, mas não tem problema. Agora, se ele for menor ou igual, eu vou usar replicate. Vou colocar zeros à esquerda, mais o texto que ele me passou. Então, preencho com zeros, mais o texto que ele passou. Se não, eu simplesmente devolvo o valor que ele me passou. Aqui, poderia colocar mais alguma coisa. Assim, eu quero truncar. Se, de repente, for maior, eu quero truncar ou fazer outras opções. E assim fica pronta a nossa função. Legal, né? Então, vamos executar ela. Então, só lembrando que, para executar, você tem que clicar aqui. E você tem que sempre conferir qual banco que ela vai ser criada. Então, ela está sendo criada aqui no boteco. Nunca esqueçam de olhar aqui, porque, às vezes, está master. Você executa, vai lá no boteco, não tem nada. Ah, mas não criou. Criou, mas criou no master. Então, o master é o banco da SQL Server. Então, tem que sempre que selecionar o seu banco aqui. Então, vou aqui nas funções, escalar. Está vendo? Não tem nenhuma função. Eu até apertei aqui o marzinho do lado para ver. Então, clico na função e dou um execute. O execute vai executar cada linha dessa e vai criar a minha função. Execute. Ele falou para mim aqui, comando executado com sucesso. Então, a minha função está criada. Se eu der um refresh aqui agora, botão direito, refresh, que é atualizar. Lembrando que isso é uma ferramenta. O banco está no meu computador. Mas ele está lá quietinho. Acabei de registrar uma nova função nele. A ferramenta tem que ser atualizada para ela buscar essa nova ferramenta. Essa nova função. E apareceu aqui, olha, 0z esquerda. Então, olha lá como chama de função. Dbo.0z esquerda. Então, para mim, utilizar ela agora, a gente tem que colocar Dbo.0z esquerda. Então, vamos lá. Então, vamos testar ela agora. Vou criar uma nova query. Lembrando que essa janela aqui, CTRL E, você oculta ela. Vou fechar aqui. Olha, quer salvar? O que ele está apertando se eu querem salvar? Você quer salvar esse texto que está aqui, olha. Então, se eu quiser salvar o texto que está aqui, eu posso falar que sim. Ele vai salvar um arquivinho para você criar essa função em outro lugar Se você quiser mandar para um amigo, alguma coisa Ou levar para a faculdade Você vai estar falando aqui sim Coloca um nome legal para o arquivo E ele salva só o arquivinho em .sql Para você poder abrir em outros lugares Então vamos lá Vou abrir uma nova carry E agora eu quero executar a função Então como é que eu faço para executar a função Vamos fazer um select simples aqui Select Aí eu vou chamar ela Então dbo.zeros à esquerda Como o meu skl serve de 2008 Ele já traz para mim a sugestão Então eu encontrei uma função Dentro do boteco Chamada zeros à esquerda E você tem que passar um tamanho e um valor Tamanho é um int E o valor é uma variável String, var, char e também max E a função vai te retornar um var char max Não sei se está aparecendo na tela para vocês Mas Aqui mais por canto tem Então Aqui ela vai retornar também Então vamos lá Ah, eu quero com 11 zeros Tamanho 11 E eu quero passar Vou passar aqui para ele Um, dois, três Legal? Legal Então o que vai fazer? Ele vai dar o select Que vai me devolver com 11 zeros E vai pegar o número 1, 2, 3 Quantas posições tem? Tem 3, não tem? Então 11 menos 3 E vai preencher o que deu com 0 E vai colocar o 1, 2, 3 no final Então vamos lá Execute Olha lá Que legal Olha aqui Deixa eu dar mais um zoom aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros 9, 10, 11 E essas são as 3 que eu passei no texto Tá vendo? Ah, como é que eu faço para usar um insert, por exemplo Com essa função Ah, eu quero usar um insert Então deixa eu ver se eu tenho uma tabela aqui para a gente poder utilizar Olha, tem uma tabela aqui na minha base Boteco Que eu não estou utilizando em outras aulas E essa tabela chama pessoa física E ela tem aqui um CPF Então eu vou inserir aqui um registro usando a função Então vamos lá Eu quero inserir, insert Não vou falar como é que faz o ser Quem quiser tem uma aula explicando certinho como é que é Então eu quero inserir dentro Da tabela pessoa física Aqui eu vou informar os valores Aqui vai ser Nome, vírgula CPF, vírgula RG, vírgula Data de nascimento, por exemplo E aí eu quero passar os valores Então quais valores? Então o primeiro é o nome Então eu vou por aqui Drauzio Aí eu vou Passar o CPF Ah, o CPF Aqui, ó Você pode usar a função Então dbo.0 à esquerda Aí você vai falar Bom, sempre que for inserir um CPF Tem que ser 11 E eu passo aqui a variável que está inserindo Por exemplo, se tivesse lá Arroba CPF Você colocaria aqui A variável que você está usando Se você tiver na programação Java Na programação .NET Na programação que você tiver Você colocaria o parâmetro CPF aqui Tá No meu caso Quando eu estou É uma demonstração Eu vou colocar aqui Por exemplo Aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então vai faltar dois zeros Então vai preencher com dois zeros E aí ele insere E depois RG Por exemplo RG eu vou colocar um valor qualquer aqui E por último A data de nascimento Vou colocar uma data Como eu tenho aqui 12 Dia 24 de dezembro Vamos supor E vou executar Então, ó Antes de executar Vou dar um select Lá no banco Para ver, ó Então Deixa eu ver aqui Select Asterisco From TBL Pessoa física Vou grifar essa linha só Porque é só essa Que eu quero executar Se eu não grifar Ele executa tudo Tá no care Bom, então Só para vocês verem Não tem registro nenhum Tá vazia a tabela O campo ID De pessoa Ele auto incrementa Não preciso passar Se não estou enganado E agora eu vou executar Essa parte de baixo aqui, ó Então, ó Inserir Dentro da tabela Pessoa física Opa Inserir dentro da tabela Pessoa física O nome CPF E aqui no nome Eu coloquei a função Zero Da esquerda Falando que o CPF Sempre vai ser 11 E aqui eu coloquei Um valor fixo Mas no caso Você passaria O parâmetro Então eu vou Grifar e executar Ó Uma linha afetada Quer dizer Cadastro um registro E eu vou novamente Dar o SELECT Olha lá que interessante Ó O meu CPF Tá Com dois zeros Aqui Então sempre que eu fizer Um insert nessa tabela Essa função minha Vai garantir Que O campo CPF CPF Vai estar Com o tamanho fixo Que eu determinei Aqui Que no caso Hoje Seria 11 Então sempre que eu